Cadastro no Exee! Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo eu mostro passo a passo para você se cadastrar no Exee, ou no X, ou no Tico Twitter, como preferir. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre para facilitar você. Então, galera, já tem outros vídeos relacionados aqui no canal. Se tiver dúvidas, vou deixar agora no card uma playlist que pode ajudar você. E nesse vídeo você aprende a se cadastrar no Exee, a rede social do Elon Musk, o antigo Twitter. Então vamos lá, galera. Já estou aqui no site do Google, e aqui em cima na barra de pesquisa você vai digitar x.com. Somente isso, galera, x.com. Vou apertar o Enter, e você vai ser redirecionado ao site do Exee, que é o antigo Twitter. Eles mantêm aqui o domínio antigo, mas eu acho que é temporário, e daqui a pouco eles vão mudar para o Exee.com. Então já coloca o Exee.com para já ir se acostumando. Então já estamos no site do antigo Twitter, e você tem algumas opções para criar a sua conta. Primeiro você pode se cadastrar com o seu Gmail. Eu acho muito mais fácil. Então geralmente é a opção que eu escolho. Você também pode se cadastrar com uma conta da Apple, ou você pode criar uma conta do zero aqui, manualmente. Então o mais rápido, o mais fácil que eu acho, é você entrar com o Gmail. Todo mundo tem Gmail. Então é só entrar aqui com a sua conta do Gmail. Vou clicar aqui para fazer login com a minha conta. Vai escolher a sua conta. Agora você vai colocar a data do seu nascimento, mês, dia e ano. Depois vai clicar aqui embaixo em avançar. Aqui você pode ativar ou desativar essas opções. Então se você quiser mais novidades sobre Exee, você pode receber e-mails. Se deixar esse campo ativado. Se você permitir que as pessoas te achem pelo seu e-mail, a pessoa sabe o seu e-mail. Pesquisou lá no Exee e te achou. Se estiver ativado, ela vai conseguir. Se estiver desativado, mesmo com o seu e-mail, ela não vai conseguir te achar. Então você pode habilitar ou desabilitar essa opção. Também os anúncios personalizados. Se tiver habilitado essa opção, os anúncios vão ser muito mais personalizados para você. Então aqui, galera, vai ser de acordo com o seu gosto. Você vai ativar ou desativar conforme a sua preferência. Então antes de avançar, você precisa estar de acordo com os termos política de privacidade. Também o uso de cookies. Qualquer dúvida é só clicar nos links para ler os termos política de privacidade e também uso de cookies. Estando de acordo, é só clicar aqui embaixo em avançar. Então aqui, ele já me mostra o meu nome de usuário. Esse nome de usuário é exclusivo. Só você tem. Então escolha o nome de usuário disponível para você. Você pode ignorar essa etapa por enquanto, clicando aqui embaixo em ignorar por enquanto. Depois é só clicar em avançar. Você pode ativar ou desativar as notificações do X. Você pode ignorar por enquanto também. Ou já pode permitir logo as notificações. Aqui você vai escolher quais os idiomas que você quer ver no X. Quais as postagens. Se você quer ver postagem em inglês, coloca em inglês. Se quiser português, coloca em português. Ou outros idiomas você pode escolher aqui também. Não tem problema. Depois é só clicar em avançar. Aqui você vai escolher o que você quer ver no X. Então se você quer ver tecnologia, você escolhe essa opção. Se quer ver comida, escolhe essa opção. Você pode escolher aqui três opções. Então já coloquei aqui as minhas três opções. Vou clicar aqui embaixo em avançar. E você pode especificar o que você quer ver exatamente de cada tópico. Por exemplo, tecnologia, você pode escolher o que você quer ver especificamente. Eu vou deixar tudo mesmo. Vou clicar aqui embaixo em avançar. Aqui você já pode seguir as contas do X. Então por padrão aqui, primeiro é o Elon Musk. Vou seguir aqui o Elon Musk. E você pode seguir outras contas do X. Depois é só clicar aqui embaixo em próxima. E pronto galera. Você aprendeu a fazer a sua conta na X. O antigo Twitter. Não perca os próximos vídeos que vão mostrar como usar o X. Ficou com alguma dúvida, é só colocar aí embaixo, nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu!